O local é repleto de oficinas mecânicas, autoelétricas e estabelecimentos comerciais cujos responsáveis e funcionários afirmam estarem sendo prejudicados devido à presença dos usuários de drogas. Com medo de represálias, nenhum dos entrevistados quiseram ser identificados. A situação aqui é o seguinte, a gente chega, como é um comércio, a gente chega de manhã às vezes, eles estão aqui na porta, às vezes estão na esquina, mas a situação é essa, indiferente de qualquer hora que a gente chega de dia ou de noite, eles estão aqui na rua. Um dos funcionários de uma autoelétrica relata que eles mijam em frente ao estabelecimento e além do mau cheiro, a urina está apodrecendo a porta. Todo dia de manhã a gente chega ali, está a maior bagunça, tem resto de comida, é carotinho de pinga, como se diz ali, está virando uma bagunça, é usuário de droga. Nós tinha até uma planta ali na porta da loja direto, tinha cachimbo daqueles que eles usam as drogas, é latinha que usa droga. Todo dia de manhã tem essa bagunça. São pessoas que estão aí nas esquinas todo dia, estão pedindo, estão abordando as pessoas, eles pedem contribuição, a gente nem sabe para quê, quer dizer, a gente sabe, a gente não pode falar, né? Mas eles pedem todo mundo aí na rua, então de certa forma prejudica. Além da reclamação dos clientes, as pessoas estão com medo de trabalhar. Eu não tenho coragem de sair daqui da oficina que fechar, assim, escurecendo, não. Geralmente nós trabalhávamos aí até umas oito horas, hoje não tem jeito, não. Os caras estão consumindo droga, duas, três horas da tarde, deitando ali, faz até relações sexuais, abordando os velhinhos aqui que vêm no supermercado, poder fazer só as compras ali, para poder ficar pedindo dinheiro, ficar pedindo essas coisas todas. E o que eles pegam, eles vão, ficam dando aí para alguns comerciantes que tem ali, nas proximidades do ABC ali, para poder ficar tendo só as drogas. Moradores e comerciantes alegam que flagram o tráfico de drogas à luz do dia com frequência. Tem alguém que alimenta eles de tráfico, então encosta carrão, moto, encosta, de dia para trás mesmo os caras bateram de capacete no menino aí, o tráfico gira solto à torta de dedo. Então essa turma encostou aí, então é uma coisa muito ruim. Portanto para comerciantes, porque aqui é uma área comercial, mas também é uma área residencial também, é uma área das mais antigas, com vários idosos da cidade. E assim, parece que os caras encontram, o poder público esqueceu, não tomou providência nenhuma. Eles agora pedem por uma resolução do problema ao poder público e às forças de segurança. E até fiz um comentário recentemente com a autoridade aqui dessa cidade nossa, se esse povo tivesse alojado na Getúlio Vargas, se eles estariam lá devidamente incomodados, como eles estão aqui. Ligações, e-mails para a prefeitura, contatos com a polícia, até no dia que os caras estavam com briga de faca aqui, a gente fez, ligou, os caras vêm, passam, um 8-1 vem, resolvem num dado momento, levam eles embora, logo em seguida eles voltam de novo. Então assim, a raiz que alimenta eles está ali, tem que ser resolvido, tem que ser uma forma de tirar, a lei orgânica do município falar, não é possível ter isso aqui, ou então ter um acompanhamento mais aproximado disso.